Oi amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, já se inscreve aí, curte, comenta, compartilha com todo mundo por favor Gente, por favor, se inscreve aqui no canal, a gente tá com 210 inscritos e se Deus quiser a gente vai chegar no mil logo logo Enfim, hoje o vídeo vai ser, eu tô em casa, preciso arrumar a casa, dobrar roupa, preciso fazer comida Então eu vou gravar meio que a minha noite agora, eu quero ir pra academia ainda hoje Mas eu coloquei na minha cabeça que eu só vou na academia depois que eu terminar tudo isso que eu tenho que fazer em casa Que é dobrar roupa, colocar roupa pra lavar, limpar a cozinha, fazer a janta E eu acho que é isso, né? Aí se dobrar um tempo eu vou na academia hoje, combinado? Então hoje é quarta-feira, o vídeo vai sair na segunda-feira pra vocês, combinado? Então eu espero que vocês gostem desse vlog noturno e é isso, me deixem ideias de vídeos aqui embaixo, combinado? Fechou? Let's go! Primeiro de tudo, tenho essas roupas para dobrar, tenho mais roupa pra pegar aqui pra dobrar também Então, bora nessa, né? Eu vou organizar essa mesa aqui que tá uma bagunça, vou tirar as coisas aqui da minha mochila Que eu preciso terminar um trabalho ainda hoje E vou organizar isso aqui, ó, e já mostro pra vocês isso aqui organizado Aí, ó, pronto! Organizada essa parte, só essa parte Já tirei as roupas de lá também, já dobrei, porém agora vamos pro quarto Porque tem muita coisa pra fazer lá Sério, gente, tem muita coisa pra arrumar Eu resolvi, eu tenho que desfazer a mala Que eu voltei de viagem uma semana e não desfiz a mala Vou desfazer a mala agora E o meu closet, tem que arrumar o meu closet Tá uma bagunça Tá uma zona, vamos lá Ó, tem que tirar isso aqui, ver o que tá limpo, o que tá sujo Eu vou resolver aqui agora, peraí Gente, resolvi tirar todas as coisas do meu closet Tem mais coisas que eu vou pegar E vou organizar esse closet agora Que eu tô aqui, ó, por aqui com esse closet Sério Meu Deus, não parece, mas já passou uma hora, gente Tentando arrumar esse closet E olha o que eu achei na bagunça A bandeira do Brasil Enfim, deixa eu voltar aqui Pra terminar de arrumar isso Já são 7h20 Eu nem sei que horas que eu comecei isso aqui Pra ser bem sincero Mas, vamos nessa Já comecei, preciso terminar Tô morrendo de fome Daqui a pouco eu vou fazer a janta E gravo pra vocês também verem Tô pensando ainda O que que eu vou cozinhar Gente, fiz o máximo que eu podia aqui Aqui ficou algumas coisas que eu vou levar pro carro Agora eu vou lá pra sala de novo Terminar de arrumar E bu, tá aqui, ó Dá ui Dá ui Tá me acompanhando esse nenê Agora eu vou abrir essa caixa aqui Pra poder guardar a ração de bu Que tá aqui dentro dessa caixa Peraí E daqui a pouco Eu vou aspirar a caixa Porque Quem tem cachorro Igual o bu Sabe que Gente É difícil Porque Ele solta muito pelo Então todo dia sai Tira um bu novo de casa Agora eu vou mover essas cadeiras Pra poder aspirar a casa Gente Essa máquina aqui É muito boa Ela é muito boa mesmo Ela é um pouco cara Um pouco cara Mas vale muito a pena Enfim Pronto Todas as cadeiras Algumas estão ali Algumas estão ali Agora é a hora de Tchau 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 Agora é a parte que eu vou limpar É a parte da cozinha Que é uma das partes que eu mais gosto Porque eu gosto de cozinhar Então eu não dou muita bola de limpar Então vamos nessa Tem que botar fogão Pia Essa parte onde eu faço café E vou mostrando pra vocês Olha essa parte aqui Tá bem suja Porque eu faço bastante café E aí eu vou saindo Na correria E deixo Mais essa mochinha Que eu resolvo tudo Essa máquina aqui Gente Melhor máquina Que eu já tive na vida De café Sensacional Uma máquina Incrível Aqui vai o negócio Pra colocar leite Saba de vadeira E se coloca café Tem várias opções aqui De café Que eu vou fazer É muito boa Minha xícara Ficou todas aqui em cima Gente Tá limpo Já me feita Aqui certinho Isso aqui eu vou deixar pra lavar depois Da minha máquina de café Que é essa parte que vem aqui Mas depois eu lavo Eu vou Já lavei a panela Tá com água inclusive Pra se jogar fora Hoje eu vou fazer uma tilápia Vou fazer Batata doce Mais alguma coisa Que eu vou pegar no freezer Daqui a pouco Ainda não sei Já limpei tudo aqui Graças a Deus Aqui praticamente Também já tá pronto Limpo Terminando de lavar a roupa Preciso limpar o banheiro Mas isso aqui é pra depois O pool permanece aqui E não me ajudou em nada Me ajudou em alguma coisa Não Enfim Já molhei a planta Já tá de noite Como vocês podem ver Não dá pra ver direito Enfim Tá de noite Terminado de aspirar a casa agora Eu vou aspirar com esse Ai gente Não terminei praticamente Ó Eu fiz Eu limpei o grosso Da casa Limpei a sala Aqui Como que eu posso falar pra vocês Posso ir respirador Arrumei meu closet Que nossa Demorou bastante Dobrei roupa Joguei roupa fora Que roupa velha Que eu não uso Sabe Tirei roupa também Pra doar Enfim Tô lavando roupa agora também Depois eu vou colocar pra secar Tô cansado Porque eu comecei Por volta de umas 6 e meia E já são 8 e 20 da noite Então A casa praticamente tá limpa Tá ok Vou fazer uma quilápia Vou fazer Batata doce Um purêzinho de batata doce Gente eu vou dar uma dica pra vocês Eu cortei Toda a batata doce Coloquei no prato Molhei Molhei o papel toalha E vou colocar o papel toalha em cima E levar pro microondas Por 5 minutos Sabe o que vai acontecer? A batata vai ficar mole Muito mais rápido Do que pro fogo Pro fogo né Então é uma dica Que eu dou pra vocês Não sei se vocês sabem Mas eu faço isso sempre Gente Quando eu vou fazer peixe Eu gosto De pegar manteiga E passar Na frigideira Em vez de fazer com óleo Sabe O meu peixinho tá aqui A manteiga vai derreter Daqui a pouco Vou temperar Com garlic Que eu gosto bastante Esse aqui também Que é garlic Eu gosto bastante De temperar com eles Dá um sabor Muito gostoso Gostoso no peixe E vou fazer também Vegetais Pra colocar junto Com o peixe Pronto Depois que saiu Do microondas Olha como que fica Molinho Agora dá pra amassar Vou amassar aqui Fazer um purêzinho Rapidinho E já mostro pra vocês Gente Eu garanto Que esse purê Aqui tá muito bom Aí eu coloquei Um pouquinho de manteiga Sem sal E tempero Do jeito que vocês quiserem E agora é só misturar E pronto Tá pronto Já mostro o prato pronto Agora eu vou finalizar O legumes Aqui E montar o prato E em jantar Pronto amigos Prato finalizado Vou colocar alguma coisa Pra assistir Olha O peixe Fiz um purêzinho De batata doce E legumes Um suquinho De abacaxi Misturado com algumas frutas Enfim Agora eu vou procurar Alguma coisa Pra assistir Aqui Que eu ainda não sei O que Acho que eu vou assistir Deixa eu ver Aqui Gente Essa série aqui É uma série Muito boa É muito Muito Boa É muito engraçado Se você ainda não assistiu Assista Eu indico Enfim Agora eu vou jantar Encerrar o vídeo Já por aqui Espero que vocês tenham gostado De passar essa noite Aqui comigo Limpei a casa Arrumei meu close Fiz uma janta Não fui pra academia ainda Agora são Quinze pras nove Então eu vou jantar Vou esperar um pouquinho Vou ver se eu tenho força Pra ir pra academia Depois da academia Eu volto a um banho Pra relaxar Dormir E amanhã começar um novo dia Não terminei ainda O trabalho que eu tenho que fazer No computador Vou fazer ainda hoje A gente precisa deitar Mas enfim Fica um próximo vídeo Eu posso explicar o que eu faço Se vocês quiserem também Então Pessoal Por favor Se inscreve aqui no canal Curte aí Comenta Compartilha com todo mundo Do fundo do coração Eu peço isso Pra vocês me ajudarem E Se tiver ideia de vídeo Coloca aqui embaixo Porque eu tô sem ideia de vídeo Por isso que eu gravei aqui Essa noite com vocês E Espero que vocês tenham gostado O Bu tá aqui deitado Vou dar tchau aqui com ele Deixa eu deitar aqui com ele Dá tchau Bu Olha ele me beijando Ele me beijando Ai meu Deus Olha Virou a cara pra mim Meu Deus Não quer papo? Não quer papo Bu? Não? Tchau pessoal Beijo Fique com Deus Inscreve no canal Né Bu Bu? Ai como eu amo esse cachorro Como eu amo Amo muito Muito, muito, muito Eu amo demais Demais É muito gostoso Olha a boquinha dele Enfim gente Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se cuidem